Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês estejam também. Vamos lá para mais uma aula? Nossa aula de hoje será de matemática e vai dar continuidade à aula anterior, tá bom? As apresentadoras, as professoras multiplicadoras são Clésia, Silvana e eu, Nádia Lopes, tá bom? Só para vocês não esquecerem que não é só eu que estou preparando essa aula, mas que essas duas professoras incríveis estão por trás de tudo isso também. E para começar, eu vou trazer essa mensagem para vocês, que é sempre bom a gente motivar vocês e a gente refletir sobre muitas coisas e atitudes e valores, né? Que às vezes na correria do dia a dia a gente deixa esquecido. Então vamos lá assistir esse vídeo que se chama Pequeno Raio de Esperança. Pequeno Raio de Esperança e aí e aí e aí e aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 . backoste símbolos que vão dar origem a outros números e a base 10. É um sistema que é posicional, eu falei para vocês na outra aula, porque nós temos esses códigos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eles vão representar uma quantidade a depender do posicionamento que ele está. O 1, se por exemplo eu tiver um número com três algarismos, o 111. O 1 da frente, por isso que ele se chama posicional, porque o 1 da frente está representando a centena, o 100. O 100 do meio está representando a dezena, de 10 em 10. E o último, as unidades. Então a gente viu essas duas características do nosso sistema de numeração. Ele ser posicional e ele ser decimal. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o valor absoluto e o valor relativo do número, que tem muito a ver também com a característica de ser posicional. Então esses números, ele vai ter um valor relativo quando a posição dele, de acordo com a posição que ele ocupa. Por exemplo, a gente tem aí 236. Olha esse número nessa tabela, 236. Então a gente vai ter o valor relativo e o valor absoluto. Como é isso? O valor absoluto, ele é o valor do algarismo que ele está isolado. Ele é o 2, se ele estiver no meio ele é o 2, se ele estiver no começo ele é o 2, se ele estiver no final o 2. E relativo é que ele vai depender da posição para ele me dizer se é 200, se é 20 ou se é 2. Então ele pode ser absoluto e ele pode ser relativo. O segundo 2 da primeira ordem apresenta o valor das unidades. O segundo, que é o do meio, que ele está representando as dezenas. E o do primeiro, se ele estiver na frente, ele vai estar representando as centenas. Então ele é relativo porque ele vai depender da posição. E ele vai ser absoluto porque se ele for, o 2 estiver na frente vai ser o 2, o 2 no meio também vai ser o 2, o 2 também vai ser o 2. Então quando ele está isolado, é um valor absoluto. Quando ele está dentro do contexto, ele é um valor relativo. Isso é importante a gente lembrar e a gente vai trabalhar mais um pouco na próxima aula para a gente entender como agrupar esses números, como fazer contas com eles e a gente entender que a gente tem esses números, a base, 0 até 9, mas que o valor dele depende da posição que ele vai ocupar. Ele vai estar ocupando um valor determinado para ser absoluto e um valor determinado sendo relativo, certo? Aí eu vou apresentar para vocês, a gente vai trabalhar com esse sistema de numeração. Detalhadamente, a cada aula de matemática, a gente vai estudar uma classe porque nós temos as ordens e as classes numéricas. Aqui a gente pode ver a classe das unidades, que a gente tem unidade, dezena e centena. Eu vou detalhar isso para vocês nas próximas aulas, mas hoje a gente vai conhecer essa característica geral, tá? A ordem das unidades, a gente viu ali, ó. A classe das unidades tem a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem. A classe dos milhares, temos a quinta, a sexta, a quarta, a quinta e a sexta ordem. A classe dos milhões, a sétima, oitava e nona ordem. E a classe dos bilhões, que é a décima, décima primeira e décima segunda ordem. A gente vai estudar cada classe dessa separadamente e depois em conjunto para a gente entender por que a gente precisa identificar cada ordem e cada classe, tá certo? Aí hoje eu vou trabalhar com vocês e eu vou mostrar para vocês a classe das unidades, que é mais simples e mais fácil de compreender também. Olha só, na classe das unidades a gente vê que temos três ordens, né? A primeira ordem que é a unidade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É aquela contagem de um em um objeto. As dezenas são as classes, a segunda ordem, que aí a gente tem os números. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta e noventa. O nome já diz, ó, dezena. Dezena que vem de dez. Uma dezena é dez, duas dezenas são vinte, três dezenas trinta, quatro dezenas quarenta, cinco dezenas cinquenta e aí por diante. E temos também a centena, que é a contagem de cem em cem. Que vai do cem até o novecentos. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos. Então, uma dezena representa cem. Duas dezenas, duzentos. Três dezenas, trezentos. Quatro dezenas, quatrocentos. Cinco dezenas, quinhentos. Seis dezenas, seiscentos, tá? Então, essa é a primeira classe. A classe das unidades simples. Ela é muito fácil da gente compreender. Nas outras aulas, a gente vai trabalhar com as outras classes. Mas hoje, eu quero que vocês compreendam como é que funciona a classe das unidades. Então, vamos recapitular aqui. Vamos revisar um pouquinho. A primeira ordem diz respeito às unidades. O um ao nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Classe das dezenas, o nome já diz dez em dez. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, até o noventa. E o das centenas, que é representado pelos números cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, até o novecentos. Então, a gente tem, né, nessa classe, a gente tem três ordens. A primeira, a segunda e a terceira ordem. Aí, existe esse material que facilita muito a nossa compreensão sobre essa classe. Que é a classe das unidades. E aí, esse material, ele vem assim, ó gente, é uma caixinha de madeira. Que tem os cubinhos, esses pequenininhos, esses quadradinhos pequenininhos, que representam as unidades. Essa barra, que representa as dezenas. E tem esse grandão, essa placa grande, que representa a centena. Então, esse material vem com um monte de cubinhos, para representar as unidades. Vem com as barras das dezenas e vem com a placa das centenas. Vamos fazer um joguinho, para a gente entender um pouquinho. Deixa eu ver se vocês estão compreendendo. A gente vai revisar ainda esse assunto. Mas eu vou fazer esse jogo com vocês. Para ver se vocês conseguiram entender, basicamente, o que eu quero passar para vocês. Tá bom? E aí, vamos começar. O jogo da unidade dezena e centena, tá certo? Olha só. Qual é o valor? Aqui a gente tem três opções. E a pergunta é a seguinte. Qual é o valor de uma dezena? Eu falei para vocês. Uma dezena é o 10? É o 12? Ou é o 1? Vocês conseguem lembrar o que é uma dezena? Uma dezena é o 10. O nome está dizendo. 10. Olha só. Certa a resposta. Vamos para a próxima. Número 2. Qual é o valor de uma centena? Eu também falei para vocês. Uma centena representa o 10, o 50 ou o 100? Olha o nome. Centena. Já disse que é o 100. Resposta letra C. Bora conferir? Aê. Espero que vocês estejam acertando aí de casa. A próxima. Cinco dezenas. Se uma dezena é 10, duas dezenas, 20, três dezenas, 30, quatro dezenas, 40, cinco dezenas é o 50. Certa a resposta. Bora para a próxima. Uma dezena. Agora a gente já vai trabalhar com dezenas e unidades. Uma dezena e seis unidades. A gente sabe que uma dezena é 10 e seis unidades, 6. Então, 10 mais 6 é o 10. É o 16 ou é o 20? 16. Vamos marcar o 16 para ver se está certo? Não é difícil, é? Uma dezena e duas unidades. Aí eu sei que vocês já estão espertos. Uma dezena é 10, mais duas unidades, 12. O número 20 é igual a 10 mais 10, 10 mais 20 ou 20 mais 2. Moleza para vocês, né? 10 mais 10. Certa a resposta. E aqui a gente tem o número 8. É unidade. Também falei para vocês isso. Unidade, dezena ou centena? Dezena de 10 em 10. Centena de 100 em 100. Então, 8 só pode ser o quê? Unidade. Certa. Vamos para a última pergunta. Espero que vocês da aí de casa estejam acertando tudo. Três dezenas. Moleza para vocês, né? Três dezenas. É 15, é 6 ou é 30? Se a gente sabe que uma dezena é 10, duas dezenas é 20, três dezenas só pode ser o 30. Aê! Acertamos todas. Vamos lá. Vamos voltar para a nossa aula. Só para revisar rapidinho, né? Para vocês verem essa questão do valor absoluto. Só uma revisãozinha rápida. O valor relativo é definido de acordo com a posição que ele ocupa. E o valor absoluto é o valor do algarismo. Então, esse algarismo isolado vai ser 2. E para ele ser relativo, ele vai depender da posição que ele ocupa, né? Vimos também as classes das unidades, que a gente trabalhou com a unidade a centena, a unidade a dezena e a centena. Mostrei para vocês o material dourado. E me despeço de vocês por hoje. Nas próximas aulas a gente continua esse trabalho com o sistema de numeração. Vamos passar algumas atividades para vocês estarem respondendo aí na escola. E qualquer dúvida, procurem o professor de vocês. E a gente vai aprofundando esse conhecimento nas próximas aulas, tá bem? Um beijo para vocês e até a próxima semana.